Olá, tudo bem? Vamos aqui, estou direto do site oficial, para tirar todas as suas dúvidas antes de você comprar o Subtramin Gotas, produto campeão em vendas, na sua nova versão agora, que é em gotas. Você não vai precisar mais ingerir cápsula, você agora vai tomar agora gotas e o efeito eficiente do produto. Mas eu tenho um alerta para você que procura aqui o produto, não compre em sites de terceiro, como Mercado Livre, Shopee, Shoptime, Americanas, porque o produto vendido nesses sites é falsificado. Você vai comprar aqui no site oficial, eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo, um link do site oficial, para você poder comprar o produto com segurança e receber no conforto da sua casa. Vamos lá, quais são os efeitos do Subtramin Gotas no meu organismo? Subtramin Gotas é um emagrecedor de alta concentração, com a composição de ingredientes 100% naturais. Subtramin, Subigual, tem como função criar uma gelatina imã, que através de suas fibras, permite sugar impurezas e camadas de gordura para dentro, expulsando do corpo a gordura através da respiração e fezes e urina. Como devo usar o Subtramin Gotas? Cada frasso contém 30 ml, é recomendado aplicar 12 gotas embaixo da língua, sendo 6 gotas antes das refeições principais do seu dia, ou conforme recomendado por um profissional habilitado. Especialista em nutrição e emagrecimento, recomendo o uso do Subtramin Gotas por no mínimo 3 meses, para um resultado definitivo no seu corpo. Existem efeitos colaterais do Subtramin Gotas? Subtramin Gotas não tem contraindicações, e não tem efeito colateral, por ser composto exclusivamente de ingredientes naturais, e qualquer pessoa pode tomar e aproveitar seus benefícios. Entretanto, gestantes devem consultar o médico antes de iniciar o consumo. Como funciona o pagamento? Aceitamos os cartões de crédito mais usados, Visa, Mastercard, através da plataforma de pagamento da Monetize. Não é possível parcelar no boleto bancário, pois no boleto o pagamento é único. É possível parcelar somente no cartão de crédito, em até 12 vezes. É possível dividir em dois cartões de crédito diferente. Qual a composição 100% natural do Subtramin Gotas? Subtramin Gotas é uma fórmula desenvolvida nos Estados Unidos, que ganhou repercussão em programa de TV de emagrecimento, e tem como principais compostos o polinato de cromo, fonte de cromo, a carnitina, vitamina C, niacina, arginina, aminoácido, arginina, taurina, triptofano, magnésio, vitamina B6. Qual o kit mais vendido? O kit mais vendido e mais recomendado é o kit com 5 frasos, com desconto. Isso porque recomendamos o uso de no mínimo 3 meses, para um resultado excelente. Você terá o máximo com esse tratamento pode oferecer. O site é seguro? Sim. Este site é 100% protegido contra recursos de má intenção. Suas informações pessoais são sigilosas, segundo a nossa política de privacidade e a entrega garantida. O Subtramin Subigual é vendido diretamente para pessoas de todo o Brasil. Eu vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário fixado, o link do site oficial, onde você vai poder comprar o produto e receber no conforto da sua casa. Você pode escolher aqui o seu kit, e obter o seu melhor desconto. Aqui, compre 2 e ganhe 1 grátis, compre 3 e ganhe mais 2 grátis, e compre 5 e leve mais 3 grátis. O link vai estar na descrição do primeiro comentário fixado. Espero ter ajudado. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo.